Dom Meron Mazur é bispo da Hiparquia da Imaculada Conceição do Rito Bizantino Ucraniano em Prudentópolis, no Paraná. Dom Meron explica a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, que o Papa Francisco celebrou na Eslováquia. Então é a Divina Liturgia ou a Missa no Rito Oriental que segue o Rito Bizantino. E existem várias igrejas que seguem o Rito Bizantino. Vou citar algumas, a Igreja Albanesa, a Bilorussa, a Búlgara, a Croata, a Grega, a Milquita, a Húngara, que esses dias o Papa também esteve lá, a Albanesa, a Nossa Ucraniana e mais algumas. Todas essas seguem o Rito Bizantino. Então a celebração da Divina Liturgia é sempre de São João Crisóstomo. O Bispo da Hiparquia da Imaculada Conceição do Rito Bizantino explica que a exaltação da Santa Cruz tem um significado muito forte no Rito Oriental. Por causa que a mãe de Constantino, a Santa Helena, ela que localizou, achou a cruz e fizeram a exaltação, ergueram a verdadeira cruz de Jesus. E foi instituído um dia, nós chamamos de dia santo, quando, até o Papa hoje usou o termo, quando nós contemplamos a Santa Cruz. Dom Meron Mazur elogia a fala do Papa na Eslováquia, dizendo que não adianta a adornação da cruz sem o encontro com o crucificado. Na vida do cristão, nós também devemos aceitar e carregar a nossa cruz como Cristo nos convida. Tome a tua cruz e siga-me. Por isso, a cruz tem um significado muito grande na vida do cristão. É a salvação. Embora, no nosso tempo, nós geralmente queremos sempre fugir da cruz, da cruz de cada dia. Cada um quer fugir, mas o sofrimento tem todo um valor na vida de cada cristão.